Aí, show Esse aqui pode fechar, esconde a prévia aí Então a gente tá no turno 13 Tá, na última parte que a gente jogou ontem A gente tinha terminado de bater aqui na facção dos Reis da Tumba Que a gente tava em guerra Aqui pra baixo tem homens lagartos, mas por hora a gente não precisa bater neles A gente pode, talvez a impressão dos anões Que eu tenho missão pra brigar com eles E a gente ganha mais com isso Então Hakkaret, venha para cá Aí você vem pra cá, amiguinho Hum As anões tão fortinhas Aqui a gente pode colocar Crescimento de novo Não sei se eu pego outro deserto só pra Dar uma força aqui Porque parece ter bastante gente Mas se eu pegar Conduji das Trevas também Vai ser super de boa Preciso de 800 escravos Conduji das Trevas Dura 15 turnos Reposição de baixo mais 20% Acho que eu vou fazer, velho Porque com Conduji das Trevas eu mato tudo que tiver em volta da unidade que eu soltar E a gente não toma dano, é diferente da bomba divisional dos Skavens E eu tenho 3 usos pra isso Dá pra matar uma grande porção de galera aí, velho Cainey não gosta de vítimas indefesas Ele prefere aquelas que lutam pela própria vida Mas quando o sangue começa a jorrar Será que o instinto de sobrevência fraquejará? Vou fazer Eu estou em guerra com o Marcos também, velho Só que se eu quiser bater no Marcos, vou ter que dar toda essa volta aqui pra cima, velho Ah, nascente da eternidade é um lugar importante pra mim? E aí? Interessante hein. Talvez que eu pensei subir ali então, velho. Se esses erros de anões saíssem daqui da cidade seria um momento perfeito pra gente. Mas acho que eles não estão em guerra com ninguém ainda. Acordo comercial, não, você está em guerra com os anões, você podia ir lá bater no clã Especialist, né anões? Embora a montanha é um negócio horrível para mim bater Eu sei que precisamos de dinheiro, né? A escassez de dinheiro que está osso O foco é ter uma criatura de cara no exército do Hakkart? Uma criatura de cara eu não sei não, porque tem uma musculpa bem fraca para colocar nele Depende da altura do jogo, mas vai ter monstro, isso é fato Os anões não quiseram ir para cima dos scale Ainda assim dá para a gente tentar dar uma brincada ali Quantos momentos eu preciso para isso aqui? Não fala, então tem limite? Naturalmente Ué? Master of all Então lança mais aí Peraí que eu não posso pegar os canhões ainda Peraí que eu estou achando que o Marcos vai descer direto por cima da gente Estou com esse pressentimento Estou com esse pressentimento Faz aqui para aumentar um pouco a sua renda Vai O cara está recrutando mais aqui ainda Meu Deus, para que? Já tem tantos A parte boa é que com esse negócio de quem nem sente ganhar Os spoilers vão ser bem altos Então vai compensar bastante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Clampation está ali prontinho para ser atacado Você aí sem fazer nada É, ele não quer Vou até salvar antes porque esse ser aqui vai ser pauleira Igual aqueles reis da tomba que a gente fez Acho que dá Mas, né? Daquele jeito Vamos ver, vamos ver Vamos ver Uma legenda entre os mestres espíritas O sangue e o sofrimento Cumprimos a missão ainda Perfeito Tá, o primeiro exército é super de boa Que só tem um matador de forte O guardição também só tem um matador E o exército auxiliar também só tem um matador O resto é tudo minerador Então tá easy peasy, vambora Deixa eu ver para onde que eu posso tacar essa belezinha aqui Por aqui mesmo onde está vindo os reforços Só que por aqui não vai dar, tem que ser mais por aqui Eu posso sentir... Drook! 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 Nós vamos nos atingirar a morte Drook! Ok! Tá! Hackart! Já deve ter uns arqueiros esperando a gente aqui Vamos vim para cá Você pode tirar aqui Não se mexe Vocês vim para cá Pra cá Pra cá E aqui Arpias vim comigo Muito bem Deve ter algum atorio desse por aqui Deve ter algum atorio desse por aqui Vou desgastar tudo em barricada Deve ter uma boa opção Sorceres de Groth Aqui Bolte de Groth Ok Entendido Vai lá Hackart Pega os caras lá Você consegue Eu não vi nenhuma torre que eles fizeram aqui Parece que realmente não fizeram Certo É Não 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 É A Bofura Sorcero de Groth Se quiser largar esse catapult ai eu estou feliz Apenas! 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 Apenas para o Marder! Vai! Senhor de todos os pecados! Apenas para o Pai! Mas já! Massacre eles! O Marder! O Marder! Minha força é a força! Apenas para o Marder! Apenas para o Marder! Apenas para o Marder! Apenas para o Marder! Não para o Marder! Os pecados! Nós entendemos! Apenas para o Marder! 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 Não para o Marder! Apenas para o Marder! O Marder! É! Esse mapa é lagado! Que saco! Apenas para o Marder! A gente vai pegar os caras ali rapidinho Vocês deram me vestindo meio merda na catapulta ainda Aí tá bom, segura as pontas aí Foi, foi Cheguei Saur, eu preciso de ajuda de vocês Tá, tem que sair daí que vai dar bosta Sai, sai, sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Não tem segredo A Pia ficou presa, tá querendo se matar, né Não vai, mandei sair Não vai, não vai Para com isso Chatece Já perdeu muita vida e ficando preso aí Já perdeu muita vida e ficando preso aí Já perdeu muita vida e ficando preso aí Tirando um grupo de matadores aqui Tirando um grupo de matadores aqui Joga aí, Saur, pode jogar um... Um Duich, velho Aqui, 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 aqui Joga aí, Saur, pode jogar um... Um Duich, velho Não pode ser da mão... Ticora se eu conseguir clicar nela Ela ta indo embora deixa eu vier Vai nesse aqui mesmo Exploda matadores Ixi, não deu muito dano Desculpa, isso é mais infantil que tá com mais gente Tá chegando naqueles estrondeiros ali em cima Eu acho que é bom voltar aqui, que tem o apoio do estrondeiro Do sábado pavoroso, já ajuda bastante a minha vida Acerta ali sem dar fogo amigo, por favor, Índiga Perfeito, acertou um pouco da manteiga só, mas tá bom Do red spears, Harkarty, façam eles O Harkarty pode vir ajudar aqui a pegar esses arqueiros deles, que tá solto aqui atrás Mais uma antígora pra galera aí, é só pegar o Harkarty que tá aqui fora O Harkarty, 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 o Harkarty Chega todo eles, tão bonito Quer配cer coisas com elas o queялиm todos A기를 Kevin Emaneal, o Harkarty, esse o que ele fez Graver aconteceu o gosto removable Como os Harkarty, o Harkarty, o Harkarty, o Harkarty, o Harkarty, o Harkarty tá coitado Tem até mais aglomerado aqui Tome, canhões infinitos Eita porra, agora eu moro FPS pro caralho Nossa, agora eu fui pra meia FPS, com certeza É, a batalha é intensa, o mapa é lagado É complicado Tem os mapas de cerca que é muito gravado de jogar Eita porra Não vai aí sozinho Vocês estão tomando tiro pra caralho Socorro, 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 vocês estão batendo na minha maga Socorro, socorro, socorro Amigos Socorro, socorro, socorro Estou abençado Agora que o herói foi atrás de vocês É vocês que tentam voltar que vocês estão muito machucados aqui Dá pra pegar aqueles heróis aqui lá atrás E o game antigo, pega esse cara que vem Não consigo levantar a voo com a Rakkar, deixa eu ver, fica foda Ainda tem um conduíte e não sei onde usar Acho que desistiram já Boa Bom, acho que do reforço sobrou uma galerinha com certeza Porque eles estavam na linha Infelizmente não perdemos nenhuma tropa, então GG Ok, quantos spoilers? Seis mil? Ah, seis mil tá bom Seis mil ajuda Embora não apareceu seis mil aqui, né Só sei lá, enfim Vou pegar esses mil e duzentos e esse aqui Pra pegar mil e quinhentos escravos em reposição Tudo o que eu desejo Perfeito A chave para o portão dos escravistas Com os mercados de Karondkar Abarrotados de prisioneiros angriados das suas expedições A sua primase na cidade está quase garantida Temendo a sua influência, o atual do cacau da cidade está disposto a oferecer um suborno generoso entre qualquer da sua lealdade Ele é claramente fraco Se você recusar a oferta e declarar que pretende tomar a cidade Certamente os habitantes vão se unir a você Pera que? Se eu recusar a oferta Ah, tá, tá Porque é a confederação Outra opção Cara... Eu queria fazer a confederação Mas não sei se eu consigo manter lá em cima não Mas vamos tentar, velho Vamos tentar Poção da força O negro de cor viscosa neste frasco de vidro e austéria é uma poção de força que permite ao usuário causar uma quantidade devastadora de dano Habilidade de poção da força Tá feito Tá, vamos colocar agora aqui Hum... Isso daqui Virotes de garra de arpia As garras das arpias capturadas são armas perfeitas para a caçada das feras Contudo, para evitar ferimentos ao arrancá-las, o mestre das feras precisa ter uma compostura rara Baixas capturadas para os batalhos a mais 25% Junto com isso daqui vai ficar 50% Maior chance de acrescentar monstros aos monstruários durante saques, batalhas ou ocupações de povoados Carruagem do flagelo e lança-7 sem fador ganha munição garra de arpia Que reduz a velocidade de movimento do inimigo atingido Ah, interessante isso daí, hein Gostei Sadista é interessante Para um buff corpo a corpo Ele buffa bastante cavalaria, pelo que eu estou vendo aqui O Brachos leva 16 Ah, então você tem dragão de fato Bom, bom Reposição acho que não vou gastar nisso aqui não Eu vou colocar... Armadura por hora Capa do dragão marinho A pele rija e escamosa do dragão marinho protege muito bem contra diversos tipos de golpes Armadura mais 5 Cain É... vamos colocar canalizador arcano para a maga É necessário uma mente forte para controlar os ventos da magia Aqueles capazes de fazê-lo se tornam canalizadores arcanos Direcionando as tormentas mágicas a seu favor Perfeito Você tem cidade ainda pelo visto? Tem, por isso que você não correu Uma legenda da magia Uma legenda da magia para a magia Uma legenda da magia para a magia Tremble antes da magia Infelizmente tem a penalidade de confederação né Mas tá de boa Colos dourado pode ir para o level 2 Barco também pode ir para o level 2 Inclusive no Leo level 1 Arca Negra pequena Os elfos negros não vivem no luxo Nem carecem dele Tudo que lhes interessa é a fúria e a violência Arca Negra Nos lares de Druk também moram a brutalidade e a discórdia Beleza O que que temos aqui do outro lado para a gente? Eladã Eladã a gente ganhou aqui duas cidades né Doida Luz Negra e Karondkar Karondkar é uma que eu não quero perder nem ferrando Deixa eu ver o marco dela aqui Capacidade de escravo da facção mais 300 Escravo 50 por turno Ok interessante isso aqui velho Gostei Liberar a level 4 Essa doida Luz Negra é meio diferente se eu perdi ela ou não Qual que é o nome que a gente tinha aqui pendente? Deixa eu ver Ai meu deus que eu fiz Cadê, cadê, cadê? Uma senhora pavorosa Pode ser essa daqui, isso aqui não tem nome então vai ser a Eladã Não mandaram o nome, só mandaram o tipo, essa aqui é uma senhora do pavor A Eladã Ela é pavorosa, será ela? Vai proteger Karondkar pra mim Nossa, mas a lealdade dela tá zero velho Esqueci que Elfo tem esse negócio de lealdade velho É, melhor você nem pra caramba de cara agora não Não pode dispensar porque se dispensar ela vai se rebelar Provavelmente E se dispensar senhores com zero de lealdade Meu chapéu velho Ela vai se envolver com Pra cá Tchau Quer se rebelar, se rebela pra lá velho Qual o nome que você quer, Aurena, que você pediu? Você não colocou o nome mesmo Pode ser essa daqui Mastro da crueldade Favorito do rei do rei Mastro da crueldade Esse daqui eu acho que não vou conseguir manter não Essa cidade aqui velho Tem os outros visuais também que eu posso colocar pra ela aqui Fala um visual de um a cinco aí Leandra Quase meu nome, já que meu nome é Leandro Máscara favorosa Qual variante que você quer colocar aqui? Três? Tá Segura as pontas aí, senhora Segura as pontas aí, senhora Segura as pontas aí, senhora Tá, sobrou esse dinheirinho humilde aí pra gente Beasts, Rampage É bom que você aproveita só duas cidades, então é fácil de pegar E aí vai complicar E aí vai complicar Tá só roubando meu dinheiro Tá só roubando meu dinheiro, só A missão da Leandra é não deixar a cara onde o cara cai, velho Se ela conseguir isso, perfeito Talvez o Taurox vá pra cima aqui do Alifenar E a gente não precise se jogar em cima dele É que por hora eu realmente não consigo manter dois exércitos pra mandar ali em cima, velho Eu coloquei aquele mod sim, velho Coloquei o mod que melhora as guarnições de todo mundo E esse é o bolo de uma esfera Vamos ver como é que fica essa junção dos dois O cara onde o cara tá sob o cerco já? Puta, eu sei porque ele fez cerco Quando você confedera a guarnição não vem full life, né? Ah, não, tá full life Para a Witch Ué Ataca aí, velho Eu tô com uma guarnição boa aqui, velho Acho que dá pra segurar Se não der, aí... Se não der, aí... Essa confederação vai pra nada Você precisava recuar tudo isso, amiguinho Não mostra nem desculpa Há tormento Onde eles para a porta da escravação Vem antes de Rakka Pronto Onde ele tem o burro? Onde ele tem o burro? Porque se o Marcos descer ali, pelo menos a gente tem uma guarnição pra segurar Uma maquina Que tipo de caixão se espera? Que tipo de caixão se espera? Ahn... Aqui eu precisava do dois de crescimento pra melhorar a bagaça dos canhões Desbloquear um mestre seria bom Olha isso aqui, vai Chalés dos Incursores Sob céus cinzentos e perversidades Os Druk se preparam para a guerra Crescimento da Arca Acho que pode colocar também Residência dos Elfos Negros A vida da nobreza Pera aí, aqui me liberaram para a sua torna Não, então guarda esse dinheiro Ela nem chegou e já vai Calma, morena Aí você não está confiando na Leandra Pode ser assim Como é que ela vai ganhar se você não confiar nela? Tem que confiar, velho Não atacou ainda Curno Talvez no próximo ele ataque Ó, o Muralha esquece Ele vai vir com um monte de torre de cerco já Tem que deixar os arqueiros dele entrar A gente dá a volta Com a cavalaria que a gente tem Os cavalheiros de Gélido E pega esses arqueiros tudo dele Flanqueados Esse é o plano Inicialmente para a defesa Mas vamos ver como é que a batalha vai se desdobrar lá Acessa as tropas com o Demonite Zint Não, obrigado Despenso Acessa as tropas com o Enemy No,BER No,BER NÊNNNNNNINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHG Eu tenho que fazer tudo de mim mesmo. O que? Eu admiro a sua escuridão. Nós temos uma escuridão, nós temos uma escuridão. As pessoas crescem imediatamente. Esse daqui dá para pegar a bruxa da morte e assassinos. Dá para pegar a carragem do flagelo, com certeza, para matar monstros. Puleiro das Harpias. As Harpias são um bom prestágio para os Dukes. E mau aguro para todos que as enfrentam. Pode colocar esse daqui de ordem pública, acho. Se bem que por enquanto eu estou de bordo em público. Então... Não vai dar para colocar nada aqui ainda. Se bem que eu falei que ia colocar guarnição aqui. Para não perder. Sei lá. Se não conseguir construir coisa de guarnição no... De recrutamento no level 4. Até pegar o level 4 vai demorar um bocado. Não, eu vou fazer esse da carragem do flagelo mesmo. Vou arriscar. Só para não perder muito tempo e poder recrutar uma unidade boa rápido. Tem que contar que é o Império, o quê? Isso aqui é o Império mesmo, não apareceu o nome. Pode ser uma facção de mod. O Portão do Poe é bom a gente melhorar ele um pouquinho também. Porque vai vir ataque aqui debaixo com certeza. E essa é a única passagem que eles têm. Você pode colocar... Reconhecimento. Lançadores de feitiços podem sentir quando a magia está próxima ao sendo canalizada pelos ventos. A chance de encontrar itens mágicos é em mais 5%. O quebra-jaula gosta de mim ali em cima. Na verdade, o quebra-jaula gosta de mim ali em cima. Os quebra-jaula gostam de mim ali em cima. Eu sou uma facção claramente escravista. O que eu falei é o único de escravos de Nagarov, quer dizer. Então não faz sentido eu fazer aliança com os quebra-jaulas. É eu! É eu, Mario! Eu preciso... É, aliado a gente tá mal aqui, velho. Pode ser até que a gente puxe uma guerra com esses caras aqui de cima, sem querer. Tô sentindo. Dreadlord de Nagaroth. Tamer de dragões. Colocaram o Hakarch na luz que foi um silence nerf? Ah, melhor que Albi onde ele tava, né? Convenhamos. Ae, atacou. Vamo lá, amigos. Se a gente conseguir bater esses arqueiros aqui, a gente vence. Então eu desejo sorte para a Liandra, a máscara pavorosa que ela vai precisar. Tá, a parte boa é que temos gente que vai atacar daqui. Não são muitos, mas já ajuda. Então pera aí. Pra organizar todo mundo. Aqui tem o pessoalzinho também. Vou perder isso escondido, né, velho? Então pode ser que tenha mais gente nesse canto esquerdo que eu falei. Porque... Tem Guerreiro da Sons pra caramba ali. Se a gente colocar os arqueiros aqui, ó... Se eu conseguir expandir mais seria bom, né? Não estou conseguindo expandir a formação. Deixa assim mesmo, foda-se, vai. Aí vocês vão ficar aí, beleza. É... Pra esses que vão vir aqui... Talvez... Bem talvez... Compense deixar aqui uns projetos pra gente segurar eles. É que eu não sei quanto Guerreiro da Sombra tem. Isso que é um problema. Pra analisar melhor... Melhor... Ação a ser feita. Essa torre aqui eu sempre falo que ela é full meme. Porque, meu... Quem tem a ideia de colocar a torre do lado dessa torre gigante aqui... Claramente não testou o mapa. Porque não serve de nada essa torre ali, velho. Olha outra torre aqui atrás também. Olha isso aqui. Uma torre... Uma torre gigante do lado. Essa torre aqui... Outra torre gigante do lado aqui, ó. Cadê a outra torre? Tinha duas aqui. Aqui atrás... Nem aqui não vai ajudar muito, velho. Onde fica a torre daqui? Só vejo duas setas. Não tem seta pra torre. Ah, aqui atrás. É, mas ali também é muito situacional pra conseguir usar. Eu vou colocar aqui mesmo, de qualquer forma. Porque... Vai ser um dos únicos lugares que vai aglomerar mais gente. E talvez a outra aqui, velho. E a gente tem que segurar esses pontos aqui. Tá, por hora eu vou deixar os Jereds aqui, porque eu não sei como é que vai estar a formação deles. Infelizmente esse Alpha Bruxa é um visual que eu posso mostrar, porque tem muito que eu não posso mostrar. Por razões óbvias. Eita, vou deixar o lance pavoroso aqui. Talvez até... Compense eu fechar um caminho aqui, velho. Deixa só um... Pra eles virem. E aqui... Se eu bloquear aqui... Não é garantia, mas... Talvez faça eles dar a volta pro outro lado ali. E aí a gente deixa o torre de 900 aqui. Não é muito, mas é honesto. Se eu colocar aquela torre ali atrás, elas vai atirar dessa área aqui. Vai ficar meio zoado. Tá, vocês eu vou deixar aqui por hora. Qual que é a unidade mais rápida que eu tenho aqui, velho? Provavelmente as irmãs aqui da aniquilação. Eu poderia ativar essa torre aqui só pra dar um daninho neles. E depois a gente mete o Vasas. Ok... Acho que é isso por hora, gente. Vamo lá. Seja o que quem ele quiser. É que os elfos negros, pensador, eles são conhecidos por ser um povo muito... Como pode dizer? Muito à vontade, sabe? Então, peça de roupa... Se você olhar aqui, por exemplo, a roupa das irmãs da aniquilação, você já vai ter uma ideia por que eu não posso mostrar alguns visuais. Né? É um povo que não é muito fã de usar roupa, velho. Caralho, você tá tirando bola de fogo, velho. Level 3. Brabo. É, não vai dar tempo de destruir, mas se aparecesse aqui um... Ou talvez dê também, né? Sei lá. A vida não tá muito descendo tão devagar, não. Mas até agora eu não tô vendo nem o Guerra das Sombras. Opa, esquece o que eu falei. Agora sim, aproveita pra bater esse cara aqui, velho. Esses que são os problemas. Eu não consigo... Música... ... Dando tiro neles Deixa eles virem Se eles parecerem aqui em baixo eles tomam Se fosse bom até colocar um lance pavorosa aqui Sim eu to usando vários mods aqui pra aumentar o visual dos elfos Tanto dos elfos nobres quanto dos elfos negros É que dos elfos da floresta eu não tinha nenhum ainda pra colocar naquela canção Olha que maravilha, mano é por isso que esse lugar é pra defender É sensacional, esse aqui foi bem pensado Se os cara desce da muralha, maluco É um pelotão de tiro ali em cima aqui Todo esse caminho aqui em baixo, pode ser o que for Vai derreter até chegar ali em cima Que é a única passagem Perfeito esse ponto aqui Morreiros Morreiros Encontre eles Sim Sim Chefe O Morreiros O Morreiros O Morreiros O Morreiros O Morreiros O Morreiros E o Morreiros Acho que vocês podem colocar mais pra cá pra acertarmos os moleques que estão vindo aqui Se bem que esse aqui vai chegar mais rápido O Morreiros É o Morreiros Bem Bom Entendido Morreiros O Morreiros O Morreiro Estão acertando a gente da Lívia Eu não queria gastar essa magia aqui E pra cá um de vocês A gente não vai perder Agora para a morte Para a morte Ali embaixo só sobrou o arqueiro agora A gente matou e faltaria Tem um piqueiro ali só isolado Mas vamos ali fazer uma visita Que Elves? Ficou Eu uso o mod mas tudo tem limite né? Calma ai Ainda Ainda O Nagaroth Avanço Ainda Pô eu achei que ele tava abalando com a minha defesa aqui Os caras conseguiram surtar mais flecha que eu Por seu comandante, avançar para o Mordor! Ok, a estratégia não funciona contra o Galáfos Nobres, anotado. Shade! Que vilão! Vá para o Mordor! Vá para o Mordor! Sim, porque tudo depende disso. Toma a flecha pra caralho ali, mas vambora. Ainda estou achando que minha mãe antiga está apanhando para a Águia. Desci mais o Fabrucho para dar um apoio aqui também, porque tinha um piqueiro ali, né? Pai gente, vai precisar escorrer para os outros caras, não vai ficar olhando não. Vá para o Mordor! O Elves escuro! Vá para o Mordor! Vá para o Mordor! Estamos prontos! Shades, avançando! Estão prontos para a batalha! Estão usando a mágica! Drukim! Destrói! Vá para o Mordor! Vá para o Mordor! Não há misericórdia! Massacre-los! Vá para o Mordor! Vá para o Mordor! Drukim! Vá para o Mordor! Vá para a Mordor! Lá para a Mordor! Chega excepcional! Rescute-los! O Mordor! Dória da Mordor! Sua encarada! Para o Mordor! Pô! Pô! É muito delicada a situação aqui, né? E perca todos os arquivos da Lifanar e ainda praticamente tiram 30 de 60. Parece que é a pior parte de tudo. Opa, pera aí que apareceu uma maga aqui. Não sei que ela ia fazer uma linha de frente, mas vai tomar. Mas não correu ainda, meu filho. Vai, desiste. Precisa minhas tropas aqui. Se abraçar esse piqueiro, a gente usa o conduíte. Só para dar aquela forcinha para a gente. Ela passa para cá. Você vem para cá também. Irmãs da aniquilação. Estavam de férias até agora aí. Pode passar no deserto. Vamos pegar os arqueiros aqui. Só tem arqueiro aqui, gente. Vai para cima, vai para cima. É o melhor que vocês fazem. Vamo lá. Você perdeu, Zang. O cara lê o futuro. Desculpa aí. Sai da live então, já que eu perdi Quer que eu largue aqui a batalha na mão já? Brincadeira, a batalha nem acabou Que que é aqui? Aquele de armadura leve da pra você pegar sozinho Vai, 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 vai Tem outro carinha aqui, né? Pega esse cara aqui É mais rápido Vocês que já mataram tudo que tinha aqui Vem pra cá Faltou a lifionar só praticamente Dá uma salivada nesse cara aqui pra ele correr de vez Um monte de arte aqui Sombra errant Tô arrebentando inclusive a minha Beleza, beleza, beleza Sai daí agora, General O murder espera Dreadspears Quem destrutou? Joga essa magia daqui pra cá Se correr apanha mais, hein? Pega aqui, o cara voltou Pega aqui, o cara voltou Vem pra cá Cadência de tiro deles é muito maior que a minha Vem pra cá 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 Esse daqui a gente joga para cá. Sabia que aqui era aquilo leve, né? Joga aqui nos Guerras das Sombras. Vem para cá. Destruiram a catapulta? Ou se largaram? Cê tá indo abalável, Alifanar? Como é que tá a sua build aí? Tá sentado em abalável, show. Acabou, hein? Lide com isso, Alifanar. Não é hoje que cada um de cara vai cair. Precisamos de mais unidades rápidas para defender dele, né? Ele deve ficar spamando o Guerreiro da Sombra toda vez. Lide com isso, Alifanar. Lide com isso, Alifanar. Lide com isso, Alifanar. Diga eles! Mas acho que ele em si não vai dar para perseguir não, velho. Vou tentar, vou mandar um bichinho ali, velho. Para deixar ele um pouco machucado. Lide com isso. É azedou, não deu para pegar não, gente. Então é isso. Ok, vamos pegar aqui escravos. Sempre é bom para a gente. Vixe, o Google escutou falando, vamos pegar aqui escravos. Fodeu, agora vou ser preso. Vamos pegar aqui 756 escravos. Agora o FBI vai batendo minha porta aqui. Fodeu mais. Para a vida, senhoras e senhora algum. Um pouco a teve que aliança. Qual de mim para a gente segundapa? Ele tem um servir de imagem. Bem aguamente. Deposão de shrinkagem que envolveu seja com gentileza! Indo de 주�adores. Fim das Sombras O reinado de Anar chegou ao fim Essa foi a última vez que o Rei das Sombras veio à luz Derrotou o Alife Anar Luz de ação de herói menos 15% na região local Chances de sucesso das ações de herói menos mais 10% na região local Construtor É sempre gratificante uma estrutura sergueira onde antes não havia nada E sempre presente nas regiões acompanhando também das construções Custo de construção menos 3% para todas as construções Renda gerada por todas as construções mais 3% na província local Ok, os quebra-jala foi de base Especta Azulman Devacha o Pedro Nossa, longe pra caramba Vão avançar pra cá Técnico Loso Dourado Fica sem o cavalo por hora Fica sem o cavalo por hora Pega mais uns desses daqui mesmo Pode ficar com esses caras aqui também Melhor do crescimento que a gente deixar de level 4 mais rápido Propriedade dos mestres Manda quem pode, obedece quem tem juízo Então tenha juízo, criatura miserável Crescimento mais 20 Taxa de reposição de baixa mais 4% Capacidade de escravos da facção mais 80 Renda gerada por escravos mais 20% na região local E se tiver mais que 100 escravos na facção no início do turno Crescimento mais 20 Perfeito Aqui Acho que vou guardar no próximo turno fazer guarnição ali na câmera das visões Sombra só level 3 dá pra pegar Por enquanto Aqui não da pra colocar e eu tenho que colocar guarnição aqui essa também Você vai ficar muito vulnerável Drogão 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 Tá Tem tanta coisa que fazer nesse turno não Mas que interessante de enviar os caçadores nessa que gasta dinheiro Esse de aumentar o controle também é interessante Ganha lealdade Só que lealdade que ta de boa Depois que ela ganha a batalha lá Tem 4 ainda Hummm Cara, faz isso daqui, porque eu vou pegar mais escravos no próximo turno. Sacrifício para a Tarte. Aqueles que servem de sacrifício para a Dama do Desejo abraçam a morte de peito aberto. Total submissão, faça-se no povo. No começo do turno, os senhores têm chance de ganhar duas de lealdade e controle mais oito em todas as províncias. Aqueles mandatos escravagistas são novos ou são mudados da facção? Eles mudaram a mecânica de escravos no geral, para os elfos negros. Mudou geralzão. Eu não tenho nada, não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas... mudaram para todos. Nessa sua brincadeira de ir avançando pelas praias vai deixar o território muito vulnerável. Que brincadeira que eu estou fazendo, cara? Avancei por onde deu, cara? Brincadeira é foda. Falta com respeito. Pacto de não agressão. Não vou fazer, não. Ali na esquerda abaixo do controle... Ah, peraí que eu já olho. Acho que eu não... Não cheguei a ver o que você está falando. Um pouco. Ah... Parece o Chile ser o território Bom, a Lústria é o Brasil, né? Então, o Chile tá logo aí Subteópole revelada Pico triamaldiçoado Descobrimos uma subteópole Escabe debaixo de uma povoada Mas o povoado não é meu? Temos de ajuda de pressa em gastar o dinheiro necessário Para destruir essa criatura imunda Antes que se torne mais do que um mero incômodo Realidade baixa Pô, mas eu fiz o rito Prazer no sofrimento Ah, como é doce o sofrimento Crescimento mais 15 Caçadores no altiplano Ao rapinar por lenha em meio aos infinitos penhascos Nossas forças são emboscadas por dentes de sabre A julgar pela notória voracidade Os ferozes felinos, talvez fugitivos de uma tribo de ovos da região Devem estar te caçando há tempos Contudo, o elemento de surpresa não surge efeito No mestre das feras de cara onde car Em breve, os dentes sábios servirão às nossas conquistas Obtido a saquearem um clima de montanha Por meio dos mortuais, recrute imediato as cavidades capturadas Grandes e baixas inimigas e o nível de hackart aumentam A chance de capturar monstros Perfeito De praxe, ainda tirei dois tigres aqui, velho Tá, perda um pouco de unidade que vai estar de boa Pode spoiler e ocupar Minha, oh my Vamos demolir essa belezinha aqui Ao gozo dos anões Outra vitória para o livro dos rancores Anões aprenderam a respeitar e temer esse indivíduo Contou vitória sobre os anões várias vezes Tá Bandeira da velocidade Não importa o clima, a bandeira da velocidade Sempre abana como se estivesse numa ventania Aqueles que a seguem atravessam as intempéries Num ritmo bem maior Velocidade mais 30% para a unidade designada Desbloqueia o tributo caminhante E habilidade passiva viajante Bracos Quando se trata da cruel lealdade Cruel habilidade de infligir dor Nenhuma criatura supera o do cagão negro Bracos Exceto o próprio hackart Gralhe Arautos Benção de repetição Os Gralhe Arautos surgem do nada Deixando pilhas de corpo pelo caminho Ok, quanta coisa Beleza Pode colocar isso daqui Controle Deixa eu ver se o que você estava falando Pensador Lutando até a morte A gente ganha controle mais 20 Isso aqui é novo Abrir mercado Gera mil de tesouro ao ativar Explorar escravos Gera 50 de crescimento Cuidado com a construção Menos 10% para todas as construções Tem umas coisas interessantes aqui Tá, câmera das visões Vai fazer pra mim aqui A torre de vigia Essas sentinelas sinistras Apinham o território de Nagaroff Anunciando o fim de quem se aproxima Perfeito É, pega o recorçado que você perdeu, né Dá até pra tirar um desses daqui E pegar outro Tá, aqui agora a gente vai colocar Deixa eu ver A dúvida de acertar seria uma boa Porque o deca-gãos toma muito dano Se bem que Proteção de Kaine Kaine, o deus da mão sangrenta Protege seus discípulos Resistência a ataques à distância Mais 10% Querida de voadora Sabe como é que é, né Nenhum para o comando Esse terceiro é meio suspeito Como que explorar escravos gera crescimento Cara, acho que Acho que a descrição já diz muito pra você ali Explore cada escravo até o último suspiro dos pulmões Esprema toda a dignidade e esforço Da lastimável resistência deles Acho que isso te explica um pouquinho Mestre da crueldade Favorito do rei de Dredor, perdoa o comando Revenção Ele está com 11, eu estou com 6. Em um turno eu consegui puxar 3 e ficar com 9. Com 9 unidades, talvez dê para brigar ali, porque tem muito arqueiro. Noble de Nagaroth. Mestre de crueldade. Thrall, move! Mestre de crueldade. Tanto irá se torcer para o meu grande. Boa noite. Hummm. Aí eu fui trolado em amigos. Tava na dúvida se ele tinha spray tarot ou não. Qualquer coisa eu volto a save. Deixa eu ver o que ele tem no exército dele lá. Vamos ver. A gente pode correr ele também pra linha, né? É, mas eles estão contra nós! São magos no castelo! Ai, que pêndulo certinho. Ai, nossa. Isso foi bom, velho. Esse eu tenho que admitir. Corre, maluco. Socorro, eu nem perdi o meu tempo aqui, velho. Você vê que eles deixaram o teu copo dele mal longe, velho. Por que não lutar? Não consegui clicar em nada. Socorro. Seen. Dark shards. Eager for battle. Glorious destruction. Nagar. Nagarothi. Violent. Dark shards. Atacca. Minha blade. Angus. Druki. To destruction. Minha Kain. Usando magia. Dark hell. Para o rei. Dreadspears. Olha para o rei. Dreadspears. Olha para os inimigos. E aí eu vou mandar um grande nervoso aqui. Dreadspears. Dreadspears. Massacra-los. Dreadspears. 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 Hora para matar! Nyori! Sem merda! Dreadspears! Acabou! Eu não sei! O hoste mercilíssimo! O hoste mercilíssimo! Espere a avançar! Ser esperado em voltar! Espere! Ok, estou saindo! A maga foi Acho que ele perdeu Vamos ver se não vai dar para jogar aqui A maga foi Por Drakira! Dreadspears! Nagoroki, ataca! Dark Shards! Dá pra dar uma pressão no Diffy Nargo ali, não é muito boa corpo a corpo não, então acho que dá pra dar um dano. Passou vergonha, ele foi na arma. Passou vergonha e volta pra casa com débito e crédito pago. Que vergonha. E Arthur, boa noite. Não precisa ser matado ele agora. Não vou alcançar ele nem ferro. Acho que corre a 53, viu? É, não vou alcançar ele nem ferro. A parte boa é que a gente conseguiu matar a maga dele agora, então a gente não vai ter outra tão cedo Vamos pegar mais escravos aqui, ele merece Agora a gente vai pra cima dele, velho A gente vai pra cima dele e vai com tudo, cara Vou jogar os dois dentes de sábado naquele exército O rei Vitor Amado, que eu perguntei ele agora O que você quer? Chegou as histórias aí de eu escravizando o povo de Arifinar? Por acaso? Pra você estar com medo? Ah, então vou começar uma campanha nova no Warhammer Sensação de mistério que nos aguarda nos futuros turnos É muito legal, velho Os desafios iniciais também Magnetita de Obsidiana Magnetita de Obsidiana pura contém muitos gêneros sombrios Aprisionados por um sultão feiticeiro cujo nome se perdeu no tempo É um poderoso artefato de antimagia Resistência a fogo 20% Lealdade restabelecida Seja por lá das ameaças, promessas de glória ou enriquecimento Leandre a máscara pavorosa se tornou leal à sua causa A lealdade desse indivíduo já não está em um nível baixo Show Agora a gente vai pra cima do Marcos, lá em cima Porque o Marcos declarou guerra na gente E ele não sabe o que ele fez Portão do Ponte vai colocar a guarnição aqui Que por hora eu não vou avançar mais pra esse lado Próximo turno eu precisaria de 2300 aqui É, então peraí Eu vou precisar desse dinheiro Porque a gente vai puxar aqui na Leandre uma galera Leandre, pra você A gente vai bufar, deixa eu ver Acho que por hora eu vou bufar as suas habilidades de combate Mas vamos bufar a defesa primeiro Esse aqui eu já li, duro de acertar Tá, tem oito cidadãos ali Dá pra pegar os dois aqui E esse cara aqui E vamos lá pra cima Olá, Lifanar, eu voltei Óbvio que é uma derrota corajosa Mas a gente consegue isso aqui O problema é se matar ele, mas com o tanto que a gente mate o resto Ele vai desistir Ok Tá, por onde eu vou conseguir flanquear eles melhor Se a gente atacar por aqui, a gente tem esse high ground pra atacar eles aqui Então acho que o melhor lugar seria aqui Que é eu dar a volta com os dentes de sabre pela direita aqui Bom, pra quem não conhece a unidade, né? A unidade dos ogros aqui As belezinhas A chama das montanhas perdidas E mandamos pelos sedex até o... Até Carão de Car Ok, vamos entrar aí, todo mundo Deve ter uma torre em algum lugar aí Vamos pegar a torre Vocês vêm pra cá Vocês também podem ir pra cá Não sei qual o Lifanar tá ali, mas Vai na fé Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai Só vai, só vai, só vai Nossa, morreu muita gente num tiro só, hein Meu Deus Esse remédio pra ele ter nomeado é meio meme, né? Não vai nada Será que atira não sei se você vai mais rápido ali Talvez Hum, colocaram um rapazinho aqui, hein O Lifanar tá dando só um tiro e uma morte ali Nos cara Bom que vocês foram pegos Eu dei claramente a ordem pra vocês evitarem esse cara, velho Na moral Aí vocês me quebram Isso, junta aqui pra eu soltar um Conduji das Trevas, vem cá Chega, 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 chega Acosta aqui, rapidinho, pra testar o negócio Agora sim, a gente vai pra lá Só pode ser que você vai aproximar pra cá Hum, acho que você tá mais na linha de frente Mudou de alvo no último momento Espero que pegue Perfeito Não sobra um império Avançou, avançou, avançou Torre destruída, mas meus cavalos correram Dreadsmears Dreadsmears Verdade Murda Agora morre Smurky Nagaroth Eu sou a destruída Não tem ferro Descobrindo Vem um de vocês pra cá, porque será que ele já vai correr Só pressionar um pouquinho mais O avançado Merciloso Por Cain Ele está morto Nós entendemos Corre leãozinho, corre leãozinho, corre leãozinho Ah, tem o guerreiro das sombras aqui Maravilha Os guerreiros estão a 1, hein, esse maldito Pegamos aqui e aqui, hein, serve com agora 100% Atenção Doc quero pegar um surdo psicótico ferrado ali Vai acabar morrendo Bonitos assim Precisamos de cavalaria nesse exército Igual aqueles que tem ali Os saqueadores alirianos Que vai morrer Assim conseguimos liberar a condição das trevas Será que precisa ser esse aqui no mesmo lugar Senão vai ficar difícil Vem pra cá o inferido Ele vai correr Chega mais uma galera aqui A galera vai atacar o Dalyphanar Que eu queria ir, mas Vai atacar vocês Tem dois Dalyphanar, né? Um é o clone Agora eu não vou saber qual que é Provavelmente é o que está sem o ícone dele em si Junta, 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 junta mais Mas eu estou muito para trás Não vai se fazer nada aqui Aproveitar que a gente está aqui sem rito para isso Faz um estrago que dói É com certeza que o cloro é porque ele está inabalável O outro não é inabalável O outro não é inabalável Aproveita agora Aproveita agora Essa perseguição de vocês está meio horrível, né, leões Você não acha não, velho Trinta leões em parada Enquanto tem dez cavaleiros correndo Amém Lá eles Dreadspears Esperando só aparecer a caveirinha para a gente parar de perseguir eles Mas pode deixar só um perseguindo, você vem para cá Deixa esse clone aí que a gente já cuida dele, né Tá, o cara deseja a gente perseguir, só porque eu pedi para ele perseguir, obrigado Agora volta, né Dreadlord Negara Você podia voltar para pegar esse cara aqui para mim, hein Doutor de Negara Eu não lembro desse clone do Alifenar da Dana Que eu acho que não Cadê A imagem na causa da Dana, então show de bola Não tem problema, demora para matar ela não Mas eu vou ter que pegar os pontos para a gente ganhar esse aqui, senão não vai acabar Dreadlord Destrução 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 Estrela Estrela Destrução Para isso Massacre Destrução Ete Elves escuro! Meu sangue! Morreros mercados! Dreadlord! Visions de destruição! Tá, deixa quieto esse cara aí Mais um ponto garantido Vou pegar esse daqui agora A gente tá indo pegar pra mim Beleza Defender tá quase morto Só vim pra cá então pegar o ponto e acelerar Acabou gente Ah, o clone não é abalável mas ele perde liderança aqui Tá perdendo liderança aqui o clone Bom, peguei o último ponto então de qualquer forma acabou Só pra ele ter que bater em duas não dá desabalável Só pra ele ter que bater em duas não dá desabalável Vai demorar uma bocada aí Ok, aqui a gente vai explorar o copo para pegar escravos O que que ele vai pegar aqui? Degagão negro? Uh... Escudo encantado A frente desse escudo mostra um guerreiro ser abençoado por uma dama sem nome Seu portador ganha proteção desse selo Especialmente... Eu gaguejei porque eu vi aqui a ruína E eu fiquei em choque Especialmente quando eu tenho inimigos armados com um projeto Tem essa cor para cor mais 7 e a habilidade de escudo encantado Caralho, o cara já tá aqui mano Caralho, o cara já tá aqui mano Fudeu muito Fudeu muito Fudeu muito Aqui no pináculo Porque senão eu não vou ter nada para recrutar a gente pequeno Nobre do Pó Portão do Pó Faz uma guarnição aí, agora dá Vou gravar o dinheiro que a gente ganhou aí Esse aqui é muito pouquinho de dinheiro, é bom Distrito dos artesãos Quando os Druk produzem é para durar todas as guerras Diferente dessas tralhas inúteis e afetadas dos Azur Bom Deus da tartaruga Próximo turno vai liberar dois de crescimento Hummm É, seria bom colocar na câmara da level 3 já Ah, sei lá Posso fazer também um negócio para ganhar tesoura aqui né Será que a gente está com um excedente de escravos aí, por que não? A gente pode fazer isso pelo visto uma vez por província? Então, maravilha Aí eu posso aproveitar esse dinheirinho que sobrou e melhorar no próximo turno na câmara como eu falei Tá, alguma coisa que mudou aqui na diplomacia? Tá, alguma coisa que mudou aqui na diplomacia? Tá, alguma coisa que mudou aqui na diplomacia? Deve ser eu nem conheço o Taurox ainda né Próximo DLC anunciado em abril Muito obrigado velho Vamos ver né, se vai cumprir mesmo essa data aí Esperamos que sim Mas já devem estar testando já a campanha dos Anões do Caos com a certeza né A parte boa de lançar os Anões do Caos é que lançou aquele mod maravilhoso na Steam que adiciona os Orcs das Terras Escuras né Meu Deus Basicamente são Orcs negros mas tem vários tipos de unidades deles lá Com visual único muito foda e meio sensacional as unidades Então vai ser muito legal jogar já a Anões do Caos com aquela galera em volta É, tem a Rei da Tumba na Lustre velho Essa província aqui do Colosso Dourado era a Rei da Tumba É 3 ou 4 da LC no ano né, sei lá Maior que a gente vai ser 3 mesmo Uma em cada Q2, Q3 e Q4 aí Cara, se vier Anões do Caos, Indy e Quresh eu estou feliz esse ano Não precisa vir mais nada Disciplinador, esse aqui eu já li Suba a kart, suba imediatamente Pode comprar a Tumba aqui por enquanto que a ordem pública está estável Ah porra, aquela aranha do 40k lá não dá velho Aquela aranha do 40k não tem como Tá, vou melhorar essa daqui então Torre Sombria Parapeitos retorcidos e macados se agigantam para arranhar os céus A menos que tivesse uma coisa melhor para melhorar aqui É, não tem 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 o pináculo na real hein Calma aí, calma aí, calma aí, calma, calma Deve ter uma contagem Ih rapaz É, eu sou da contraí É, não tem o pináculo na real Cara tá vindo aqui tarada velho Pega mais arqueiro O que é que ele vai atacar? 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 Druki! Moraka. Senhor do Druki. Hum. É, não tem muito o que fazer lá não. É torcer pra ele não conseguir me atacar nesse turno. Senão a gente vai estar ferrado. Vamos lá. Tudo o que eu queria é que nascesse aquele tesouro aí de 20.000 aqui pra mim. Será que ele vai atacar? Ótimos para mim. É, eu vou achar. E muito bem. Olha aqui. Não tem muito bem. Olha aqui. Bem aqui. Olha aqui. Vamos lá. Ok, o que é isso? assassino durante um festival sangrento um assassino surge repentinamente de trás da decoração ele salta na sua direção, imponendo uma adaga envenenada com um singelo golpe de espada um dos seus senhores ataca o assassino decepando o braço esticado do agressor os guardas agarram o aspirante a matador mas seu senhor exige a honra de matá-lo acabe com ele Santana, acabe com ela derrocada do assassino esse indivíduo ganhou notoriedade após abater um assassino famoso, obtido em um dilema de lealdade chance de sucesso das ações, gerar inimigo menos 10% e atacar corpo a corpo mais 4 perfeito dá pra gente chegar aqui já normal? dá tá na hora de fazer uns ajustes aqui então primeiro ajuste, mobilidade já ia perguntar, cadê o carro de flagelo? que que eu vou substituir dessa bagaça velho? a área pia com certeza não vou precisar mais da versão normal dela porque é fraca talvez o espado soturno já que eu tenho o corsário o que que isso aqui faz mesmo? aí, tira velocidade é bom isso daqui pra matar monstros vai ser muito bom essa galera aqui fora isso acho que não tem muito o que ser feito e aí? devastou aqui em cima? nossa, ele não só devastou como ele fez uma pedra do rebanho meu amigo vamos ter um BO aqui em cima pra resolver que vocês não estão ligados mano, tá hora que você tá level 21 nem eu tô level 21 imagina o quanto que esse cara já não brigou é, o próximo turno da minha ordem pública vai pro baralho eu deveria pegar mais uma carruagem é, zero tesouros por aqui quanto que é pra você recrutar uma carruagem? 150, teria que cancelar os dois recrutamentos pra isso e o seu não é tão urgente quanto lá em cima então, é melhor realmente pegar aqui o carinha gosta de mim aqui mas alguém tá indo pra cima dele porque ele tava com o circulador de distribuição antes agora ele não tá mais então tem alguém que tá tá vindo com tudo aí provavelmente os afogados claro, carões também pode ser já tá na província deles ali só precisamos aguardar o momento certo de bater nele vamos lá mas a zona que tá perigosa agora com essa corrupção se me lembro bem, ele começa com o Gorgon o chamã a gente viu ali esperamos que ele não esteja recrutando só e faltaria top já meteu o pé, hein? ao que parece, meteu o pé sempre confundo o Clarkaronde com o Carondicar só lembrar que o Carondicar é uma cidade costeira Carondicar não ou Clarkaronde não é uma cidade costeira e Clarkar... car... 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 caronde não é costeira e Clark... não sei falar Clarkaronde não é costeira e Carondicar é nossa, tá foda muito parecido os nomes como se os senhores atendem a uma convocação anual à corte será que é medo queimar um dos olhos desse sujo do leal ou uma ansiedade incontida pela recompensa? ah, declara a graciação aí, velho reduzir a manutenção do exército é bom demais tamanho e lealdade é algo raro é melhor prestigiar esse aliado considera ele em controle e sobreocupe um pequeno feudo tá aí no começo do turno o senhor tem ganha chance de ganhar um de lealdade personagens na região conteúdo mais tensa previsto local e manutenção menos 5% para o exército perfeito nem sinal da fera não é possível melhorar os caras? avança mais pra cá tá fazendo o seguinte tira um desse daqui tira esse cara aqui pega mais uma carroagem do flagelo pra mim tira meu malice crueldade vixi, agora o maluco tá em guerra com o Marcos aqui vai roubar minhas cidades esse maldito se ele roubar, eu bato nele pode colocar reconhecimento de novo tremble antes de uma carro brinca de descanso brinca de descanso fearless dominante Eu não faço um hábito de conhecê-los menores Cara, é tentador É tentador, mas sinceramente Eu não quero puxar a treta do Gorok pra cima de mim não, agora não Eu tô ocupado resolvendo outra treta ali em cima Como o Darkiel consegue se unir com o rato fedido A gente tá batendo os inimigos dele, né? Aí a relação decola Cai todo turno um evento, velho Olha só o que que tá vindo aqui, hein? Se não é ele Bem na hora que a gente tá chegando aqui Não tem como ele chegar perto da gente nesse turno, então A gente faz isso daqui Poço sacrificial de Kayne Para Kayne envia-se a escória Os inúteis e os escravos exauridos Eles são chutados ou jogados em seu poço sangrento Tá Câmera das visões Até aqui é a câmera das visões, né? Então melhor esse negócio aqui Sauna exótica Se uma erva é difícil de obter, a solução é cultivá-las artificialmente Hum... Entendi a sua mensagem, hein? Creative Assembly Entendi a sua mensagem do que você quis passar aí, velho Residência dos Delfos Negros Fazer esse que que eu já li também Ih, eu tenho um pacto na agressão com esse cara aqui Então vamos fazer amizade com ele, velho Já que eu tenho quebrado a agatada ainda Ah, o Advaro falando, ogros Ogros, meu lor Clássico Hum... 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 Vou até mandar um zap aqui 2 segundos Só uma segundinha Pronto Oferta contínua de escravo O trabalho nunca acaba Infelizmente esses coitados e infelizes Também estão sempre à disposição para cumpri-lo Baixos capturados para as batalhas mais 15% Renda gerada por portos mais 5% Monstro nômade Sentinelas de chete Sempre haverá criaturas que se espreitam pela floresta Ou vagam pelas planícies Apesar do controle que você tem sobre as terras Uma dessas feras está atacando e se alimentando de seu povo Me dá a fera pra mim Pra recrutar aqui Apesar do marco sumiu Apesar do marco sumiu Parece que está a hora que você apanha um pouquinho Não vou mentir não Está aparecendo Mas ele fez até um ritual aqui Então não sei Tem personagens espalhando corrupção Então ele está aqui ainda Os Drukki estão sem restos Dreadlord Mestre de crueldade Pesquisa Pode colocar Controle mais um Porque o controle não é o nosso forte Aqui eu vou fazer isso aqui pra gente ganhar mais crescimento Vou gastar uns escravos aí Pô, o crescimento vai ajudar bastante Tem que ter uma cidade forte pelo menos aqui Cara, pior que tem um mod que muda bastante a aparência de Senhores dos Elfos negros Eu só não sei se pra Arca Negra tem alguma diferença Mas tem pra todos os outros E é muito foda os visualizantes Que é o... Acho que é o Spooky É o nome do cara que faz É muito bom os mods dele Tô pensando se eu pegar aquela facção menor de X-inch ali Tem que transformar na minha vassala É você mesmo que tá falando Porque esse carinha aqui Elfos negros no geral Eles usam demônios Querendo ou não Pra tentar realizar suas vontades Tem uns Lanash Norska Eles costumam usar esses... Não Mais Norska Mercenários Demônios eu não sei Sei lá É melhor um aliado de X-inch com inimigo de X-inch Protetores das águas viventes foram de Corros e Bebes O nosso amiguinho conseguiu derrotar os caras aí? Isso mesmo? O que agora? Eu admiro seus darks Os exércitos sumiram Tá louca Aí sim Não, pera Sumiu só um Eu preciso de acessar essas tropas aí, amigo Pra pisar nas suas terras Conte a minha força, Brachis Segue-me, meus espíritos A bestia lá embaixo tá tudo desprotegido agora Noble de Nagaroth Um novo prospecto Eu não tô ouvindo o Taurox Mas a força dele tá alta ainda Dreadlord, perdi a permissão Sei lá, hein E se eu bater nele, eu vou estar ajudando o Lif'narr O Lif'narr tá vivo ainda Vou ter que deixar ele vivo até o Lif'narr morrer Para o rei do rei Pelo menos Meus escravos zeraram, véi Tô todo esse tempo sem brigar já Complicado, hein Esse é esse grito de fundo A sirene, mano Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Não, não é trabalhável. Pense de novo. Assim, dá vontade de me jogar no meio ali, não vou mentir não. Com o que eu tenho aqui, sinceramente, não é impossível. Mas eu vou fazer isso em outro momento porque já é meia noite e meia e eu tenho que me abrir.